Os Diary of Dreams. Meu Deus do céu, a tua amanhã na República da Música em Alvalade. Vamos falar com o Adrian Eitz e o, deixa eu ver se eu digo bem isto, Gauna! Bem-vindo. Boa noite. Oi. Temos que falar em inglês, mas... Eu estou dizendo que eu realmente falo em inglês. O inglês é perfeito. O meu não é perfeito. Vamos ver o que temos. Ok. Eu preciso... Temos o álbum deles, não? Não temos nada. Ok, tranquilo. Eu vou tentar traduzir-vos enquanto faço a entrevista, mas se me falhar alguma coisa, por favor, avisem-me que eu volto a repetir. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui em Portugal e no nosso pequeno show. Você tem um concerto amanhã, certo? Sim, absolutamente. Amanhã, finalmente, aqui. Então, estou esperando o show. Espero que todo mundo esteja saindo. Claro. Todo mundo que gosta de rock and roll e tudo. Para as pessoas que não conhecem a sua música, como você pode descrever? É um tipo de rock, meio de rock. É um tipo de rock, meio de rock. Tem muitos instrumentos, instrumentos, keyboards e guitarras. E muitos vocais. Então, é muito energético e poderoso. E, claro, também tem influências eletrônicas. Então, é realmente um bom live mood. Você pode realmente gostar de um show, porque tem muito tempo e energia. É muito diferente da música que você ouve a live show? Porque eu estava ouvindo e é uma jornada. Então, é o mesmo para o concerto? É um bom ponto. Eu acho que a jornada é um bom termo para um CD. É um bom termo para dizer. Mas os shows são realmente mais rock, mais energéticos, mais poderosos. Mais guitarras. Exatamente. E o CD é mais eletrônico, mais organizado, estruturado e mais clínico. Ok, só um segundo. Pessoal, o que eles estão a dizer, basicamente, é que eles amanhã têm um concerto. A música deles é, portanto, uma viagem. É uma cena que tem uma história a contar. E que ao vivo rocam mais, tem mais garra. Portanto, de certeza que vamos todos ver amanhã o concerto na República da Música. Então, vocês têm expectativas para o concerto amanhã? Bem, não há expectativas. Nós sempre tentamos ir para uma audiência aberto. E gostamos do show, gostamos da oportunidade de tocar vivo. Nós já jogamos mais de 400 concertos em 36 países. Então, nós chegamos ao lado. E é sempre um prazer poder viajar, realmente, em nome da música. E com a nossa pequena banda. É realmente uma ótima oportunidade para nós. É sempre algo especial. Mesmo que você tem muitos concertos, e você ainda tem esse sentimento, como você está em um momento em um estacionamento. E você fica tão nervoso. Eu acho que o momento que você não tem isso ainda, você não vai em um estacionamento. Porque é o divertido, é o adrenalin, é o sentimento especial de estar no estacionamento, de performar e de estar confrontado com um público. Então, é realmente o parte divertido. É, você faz você sentir vivo, certo? Sim, mas um pouco especial. Eles estão a dizer que antes de entrarem em palco, ficam ainda um bocadinho nervosos, que ainda bem, porque assim, sentem-se mais desafiados para tocar, e prontam os bons concertos. Já tiveram um monte de países, cerca de 30 e tal países diferentes, e continuam a achar que cada momento é um momento diferente, e é um momento de um especial. Ok. Estão juntos por 20 anos agora? Sim, até mesmo um pouco mais. A banda foi fundada em 1989, então, nós somos mais antigos como nós nos vemos. E... E... Eu nasceu naquele ano, então... É muito bom! É um bom ano! É um bom ano! É um bom ano! É um bom ano! Eu acho que os meus pais foram nascido em 1989, certo? É... É o melhor coisa! Então, nós começamos a fazer, você sabe, em um lugar, para nós, e praticar, e precisar de o estilo certo, o que nós queríamos fazer, e então, 1994 foi o primeiro álbum, e desde então, eu acho que, 26 CDs ou algo assim. 26 CDs? Não apenas álbums, não só álbums, e álbums, e álbums, e álbums, e álbums, e álbums, para os reales fãs, você pode dizer algo sobre os seus mudanços? Você sabe, por 20 anos, uma banda tem que mudar um pouco, você acha que você muda ou ainda é o mesmo? Eu acho que nós mudamos sempre. Sim, é legal, certo? Então, de álbum para álbum, nós tentamos fazer algo que realmente queremos, e se nós fazemos a mesma coisa, como a última vez, não há mais novas oportunidades. Influenças? Se você fizer a mesma coisa, o que realmente queremos fazer, é olhar para trás e aprender, e investigar um pouco, e tentar descobrir, quais são os muito bons pontos, sobre o que fizemos, e quais são os ruins pontos, e estabilizar um pouco, e sempre refreshar o som, e reinventar um pouco, e se reinventar um pouco. Você e a música? Sim, sim. O que está próximo para a banda? Tiree of Dreams. No, no novo álbum, talvez. No novo álbum, talvez. No novo álbum, talvez, e alguns concertos, e ainda estamos ocupados, até o 29 de dezembro este ano, então, mesmo um dia, depois de dezembro, nós estamos na palestra. Então, nós gostamos de performar, obviamente, e, bom, nós estamos ocupados, e, amanhã, seguramente, gravar, produzir, e... Working hard, e rock and roll. rock and roll, entre e working hard. Muito obrigado por estar aqui. Pleasure. I hope the concert tomorrow gets really good, tough people, and music, so... The audience is always good, so I'm not scared. Okay, thank you. Obrigado. The only word you know in Portuguese. It's the best. Well, my friends, we have double tickets for concert tomorrow, in the Republic of Music, to offer you, so, please pay attention to our Facebook page at the end of the show. And, for you to know this band, for those who don't know, for those who don't know, for those who already know Revere, there's a video clip of Diary of Dreams. Oh, my goodness. I'll see you guys next time... Thank you. O que é isso? 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 O que é isso?